Bom pessoal, da continuidade aí, agora a gente vai ter a segunda palestra que a gente vai falar sobre um pouco de como que melhora o processo aí de checkout. Tem alguns poucos slides que eu queria mostrar para vocês aí para conceitualizar e depois chamar o pessoal aqui para a mesa. Bom, hoje a gente vai ter um painel sobre otimização de checkout com o Mariano Faria, da Vitex, pode subir. É aniversário dele hoje, inclusive, queria uma salva de palmas dobrada. O Fernando Manzano, da Jet, também uma salva de palmas. E o André Petenucci, da Canlo. Bom, na verdade só vou passar um pouquinho sobre a importância do checkout para a gente poder iniciar a discussão. Essencialmente, no negócio de e-commerce, é muito mais do que você clicar no botão comprar o processo de venda. Depois que o cliente realiza isso, ele vai passar por muitos outros processos para poder finalmente concretizar a transação e ele receber o produto na casa dele. E isso precisa ser muito bem pensado. E a gente tem que levar em consideração que o e-commerce é um varejo da mesma forma como existe no varejo físico. Então, o checkout é de suma importância. Qualquer problema que eu tiver aí é o dinheiro a menos que eu vou ter no faturamento. Então, acho que a gente tem três grandes especialistas aqui que vão poder debater isso muito bem com a gente. A gente não pode esquecer que, para que o checkout possa acontecer no negócio de comércio eletrônico, tem dois grandes blocos que a gente sempre precisa pensar. Que é na questão da segurança e na questão do fulfillment, que é no processo de entrega. Eu preciso que o cliente me dê todas essas informações para eu poder concretizar a transação. Por quê? Ele não vai levar o produto para casa como seria num checkout de uma loja física. Então, como que eu faço para transmitir isso da melhor maneira possível? E levando em consideração que existe um funil. Até o Álvaro, na apresentação anterior, falou um pouquinho de quais foram as métricas que eles utilizaram para poder melhorar a performance do funil deles. E é interessante notar que apenas 18% dos clientes que clicam no botão comprar acabam concretizando a transação em si. Então, aquilo que eu falei lá no início, de que o clicar no botão comprar é apenas o início do processo, tem que ser muito bem pensado. Porque quanto mais eu conseguir diminuir a quantidade de pessoas que vão deixar o meu processo de checkout, vão deixar o meu funil, melhor é para o meu resultado. E a gente sabe que qualquer percentual de alteração incrementa muito no sucesso do negócio. Bom, e agora eu quero abrir o painel. Só houve essa contextualização, né? Primeira questão que eu queria fazer para o André Petenucci aqui. André, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, a gente viu aí que o checkout é extremamente importante, que é importante a gente olhar e analisar bastante o funil, mas se existem algumas outras métricas, se existe algum outro ponto que a gente precisa analisar, além do checkout, né? Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com o Mariano e com o Fernando também, com você, Gabriel. Eu acho que é um assunto bem relevante para um congresso desse tamanho. É uma dúvida que, é um tipo de assunto que todos os varejistas, não importa o tamanho, gostariam de poder estar discutindo. Bom, eu acho que a gente fala muito de conversão, mas não é só conversão que a gente precisa olhar, né? A parte de conversão é muito importante, óbvio, mas a gente tem uma visão, eu acho que o jeito do varejista olhar o checkout com o passar do tempo mudou muito, né? Se a gente volta lá para os primórdios, lá da época do submarino e tudo mais, a gente tinha muito essa ideia de que o checkout era um lugar onde o cliente precisava passar o menor tempo possível. Se ele caiu ali, ele precisa converter o mais rápido possível e vamos garantir essa venda. Com o passar do tempo, a gente acaba mudando um pouco, até por conta do amadurecimento do mercado, a gente acabou mudando um pouco essa visão. Então, eu acho que, além da conversão, tem outras coisas que a gente precisa olhar, o basket size, o ticket médio, tem outras coisas que a gente precisa trabalhar dentro do checkout para conseguir otimizar não só a conversão, mas esses outros indicadores. Então, por exemplo, cross-sell e up-sell, são ferramentas que a gente precisa lançar a mão e eu acho que o grande lance de conseguir, de ter a grande quantidade de ferramentas que existem hoje no mercado proporcionando novidades no checkout é você conseguir testar. Eu acho que o grande recado é sempre testar. Então, a gente costuma brincar que, in God we trust, everyone else bring data. Então, é mais fácil a gente conseguir tomar decisões baseadas em métrica, em teste, do que simplesmente num achismo. E hoje eu acho que tem ferramenta suficiente para poder explorar não só com versão, mas com outros indicadores. Bacana. Eu queria puxar o gancho aí. Quer comentar alguma coisa, Fernando? Eu queria puxar um pouco o gancho aí dessa questão de data que você mencionou, PT Núcio, e trazer para o Mariano aí, para ele falar um pouquinho da taxa de recompra orgânica, qual que é o impacto que isso tem dentro do checkout. Bom, boa tarde. Antes de falar da taxa de recompra, check-out, todo mundo pensa em check-out, faz uma analogia ao mundo offline. Quando você compra alguma coisa numa loja física, você não precisa de senha. A primeira coisa a se pensar é, será que no online a gente precisa de senha? Ou será que isso é um paradigma de que, 15 anos atrás, quem fazia isso eram as pessoas de TI, e para as pessoas de TI, tudo precisa de senha? A visão é que o check-out tem que mudar muito. O check-out não tem que precisar de senha. O check-out é a segunda compra, você só precisa de senha para poder ver como está o teu pedido, o status do teu pedido. Mas tem outras maneiras de se autenticar para isso. Você pode botar o CPF com o número de pedido e receber isso. Ou seja, se é um funil, você tem que eliminar as etapas grandes do funil. Num funil de check-out padrão, 30% saem no login. E o pessoal tenta melhorar a tela do login. Cara, a melhor melhora da tela de login é eliminá-la. E tem outras questões. Tem várias lojas que já fizeram isso, e o salto de conversão é de 40%, 60%, 80%. Eu acho que falta coragem um pouco do varejista de enfrentar esses testes. Poucos dos varejistas conhecem o funil do check-out, página a página. E é praticamente gratuito no Analytics que você botar lá. E as pessoas botam as páginas. São raros os varejistas, quem levanta a mão qual é o varejista que está aqui dentro, que vê campo a campo no evento do Google, qual é a saída do teu check-out. Um. Dois. Cara, é fácil configurar o event do Analytics para você saber se é o campo de CPF, se é o campo do endereço, qual é o campo que está te dando mais fuga. Então, assim, falta fazer ainda o dever básico de saber exatamente onde é o problema. O pessoal fica falando em melhorar a tela, melhorar a tela. Cara, dá para fazer, assim, eliminações de processo. Essa é basicamente a introdução. A resposta em relação à tua pergunta é assim, muita gente vê só a conversão no mérito da média da loja. Então, você tem uma conversão de 2%, você está bem. Só que, se você tem a média de conversão de 2%, provavelmente você tem grupos de clientes que convertem 1% e grupos de clientes que convertem 3%. Quais são aqueles grupos? Qual é o grupo que converte 3%? Se você descobrir que o grupo homem converte 3% e o grupo mulher converte 1%, a tua loja tem que estar. Eu não atendo mulheres. Porque, no fundo, você está perdendo competitividade. Hoje, é muito fácil só ver top line e bitda, porque o nego bota a verba de marketing como capex. Isso não é uma verdade no e-commerce. O e-commerce ainda sobrevive com o opex direcionado a marketing. Então, assim, se você não tiver a tua conversão altíssima, você não é competitivo. E tem que fazer de tudo para que essa conversão aumente. Não só o óbvio que é melhorar a tela. É questionar coisas que são paradigmas. Bacana, muito bom. Acho que essa é uma questão extremamente interessante de falar com relação aos clusters de clientes que você tem em diferentes tipos de conversão. E aí eu queria perguntar para o Fernando o que ele acha que é importante para poder traduzir isso em mais conversão. Boa tarde também. Agradecer ao André e ao Mariano aqui também a presença. Essa questão do grupo, perfeitamente a leitura do Mariano, você às vezes gasta muita energia trazendo um novo cliente ou tendo que estimulá-lo a vir para a loja e acaba deixando de fazer ações, estratégias, para aquele cliente fazer uma nova recompra, para ele visitar o seu site novamente. Quantas vezes a pessoa também visitou o seu site para depois decidir comprar? Então a gente vê hoje em dia várias empresas que ficam mandando, não quer dizer que aplica-se a todo segmento. A gente vê aí varejistas de eletroeletrônica, em geral, é praticamente todo dia que você recebe email marketing. Agora se você pegar de moda de luxo, enfim, se você bombardear todo dia, pode ser que o seu cliente também não é perfil, não vai gostar de estar todo dia recebendo email marketing. Mas tem casos que você precisa estar sempre cutucando o seu cliente, estimulando para ele vir visitar a sua loja. Aquela famosa passadinha, né? A gente fala, dá uma passadinha lá na minha loja. Então no e-commerce isso tem também. É trazer a cultura, a gente tem muito know-how de varejo físico e a gente acaba não aplicando esse know-how no online. Aquela passadinha na minha loja, você sempre está fazendo ele voltar na sua loja, seja através de ações de email marketing ou outras ações promocionais, enfim. Então você analisar através de grupos, é uma excelente alternativa você pegar quanto você ganha em cima dos seus melhores clientes. Quem são os seus melhores clientes na loja? Quanto você gera de resultado nele? Aquela campanha que você fez, que você gastou X mil reais lá no AdWords, enfim. Quanto que aquilo trouxe de retorno? Qual foi o ticket médio desse cara? E qual que é o daquele grupo de melhores clientes? Por exemplo, qual foi o ticket médio da sua loja desse grupo? Eu tenho um caso que a gente fez um estudo lá, com um cliente da base lá. Uma campanha que ele fez, que trouxe X novos clientes, um ticket médio de 350 reais. Nós só olhamos 10 melhores clientes deles, no mesmo período, representou 50% da venda que foi toda a campanha. e o ticket médio de 1.400 reais. Ou seja, nós passamos de 350 para 1.400 reais. E tinha uma taxa de recompra, num período de três meses, de 7,8 pedidos por mês. Uma média. Se você analisar só esse nicho. Então, aí você começa, o Bom Marinha falou, e se a gente começar a olhar mais a fundo e pegar... Eu acho, complementando assim, hoje o pessoal do varejo só vê assim, teste Terra, ROI 10, teste Google, ROI 12. Isso aí era três anos atrás. Hoje é ROI 5, ROI 3. E só vê isso. Aí pega a decisão, pega o maior número e senta o dedo no marketing. Só que o pessoal não bota um parâmetro a mais, que é para colocar o seguinte, vamos dizer, se eu tenho no Terra um ROI de 5, e no Google um ROI de 7, se eu boto um parâmetro a mais, os clientes que eu trouxe pelo Terra, com ROI 7, eu tenho uma recompra de 10 vezes ao ano, e o cliente que eu trouxe com ROI 5 no Google, eu tenho 20 vezes ao ano. Cara, às vezes o ROI imediato não é o mais vantajoso para a sua empresa. Então, você tem que controlar a taxa de recompra orgânica daquele cliente, para poder saber qual é o cliente que vale a pena ser adquirido. Hoje o CPA, ele é somente para a primeira compra. É uma visão muito humilpe que o varejista tem. Eu acho que passa por essas discussões aí de checkout. Eu corroboro aí, e eu observo que muitos dos varejistas acabam não pensando no Customer Time Value, e ficam só na aquisição. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho de, o Mariano mencionou aí um negócio bastante importante, que é a questão do login. Vamos ver se a gente tirar essa página, se não melhora. Eu queria que vocês sugerissem aí algumas outras alternativas de usabilidade, de navegação, para poder melhorar aí também. Eu queria testar. Tem microfone para o pessoal aí? É muito legal, cara. Não é assim, é muito legal. É sabido, é conhecido o que tem que ser feito. Porque às vezes, ou o pessoal de plataforma, nós aqui, acaba não atendendo, ou o cliente acaba querendo fazer marketing, outras coisas, e não vai naquela coisa agressiva que pode mudar o mercado. Mas quer ver? Cadê? Tem microfone, o pessoal não tem. Só tem um. Pega para qualquer pessoa aí, varejista, levanta a mão do varejista que estiver aqui na plateia, por favor. É esse aí, ele está pertinho de você. Tudo bem? Tudo. Como é que é o checkout ideal? O que tem que ter? Ou o que não tem que ter? Não tem que ter muita coisa na tela para chamar a atenção para o final. Quantas telas tem que ter um checkout ideal? No máximo três, na minha opinião. Três? Não, eu discordo. Uma tela. Uma tela é o checkout ideal. Mas isso também são ferramentas que estão mais acessíveis e mais populares de um tempo para cá também. É, não, não. É um amadurecimento. Acho que isso faz parte de um pouco do que eu falei no começo. É um amadurecimento da mudança de visão do que o checkout representa para o varejista. Por exemplo, tem lojas que não tem tela no checkout. Tem lojas que o botão de pagar está dentro da tela de produto. Eu acho que só para quantificar, eu acho que das três coisas mais faladas e que hoje acabaram sendo mais populares e estão mais acessíveis à maioria dos varejistas, o One Step Checkout tem uma página onde você consegue resolver todos os dados do cliente, endereço, pagamento. Guest Checkout. O outro é o One Click Buy, então conseguir manter o dado de uma forma segura, Psy Compliance, com alguma certificação, mas conseguir manter esse dado para o cara reutilizar, e o Guest Checkout que você comentou. Então, isso é algo, por exemplo, se você olha nos sites americanos, a grande maioria já não pede mais senha. O pessoal sabe o que é Guest Checkout. Guest Checkout é aquela compra que não tem senha. O One Click Buy é aquela compra que você armazena os dados do cartão e a recompra fica mais fácil. Então, assim, são coisas que as plataformas têm, mas aí basta, o cliente também tem que pedir para a plataforma, sabe, participar desses projetos de mais inovação. Porque o cliente, muitas vezes, chega para a plataforma e fala assim, eu quero o mais novo, mas não quero correr risco. Cara, não existe. O mais novo tem risco. Então, assim, tem essas três coisas. Tem uma outra coisa que eu acho que já já vai estar sendo inovada aí, que é no Checkout hoje se faz a captura do cartão. Só que o ideal, e os grandes já fazem isso, é capturar o cartão depois que o pedido foi faturado. Então, você faz a pré-autorização online, porque se o cara não tiver crédito, você não precisa recuperar a venda. Ele mesmo recupera a venda no online para você e você captura depois que foi faturado. Porque aí, qualquer coisa de cancelamento que você tem que fazer nesse interim, você não tem que ligar para a Cielo ou para a Rede Car. Você não tem a adquirente no meio do caminho. O custo operacional para isso. Então, assim, Checkout vai evoluir muito, mas vai evoluir a gente, como prestador de serviços da cadeia, a gente tenta inovar, mas a gente precisa da demanda de vocês. A gente precisa de varejistas que queiram fazer coisas diferentes, que queiram arriscar, para que a gente se tenha confortável em estar junto. Até porque ninguém conhece melhor o business de varejo do que o varejista. Então, apesar de a gente ser especialista em e-commerce e trabalhar com plataforma, a gente tem uma visão um pouco de produto. Eu acho que a visão de negócio de quem está do lado do varejo, lidando diariamente com os desafios que o varejo proporciona para vocês, é enriquecedora para todo o processo. Eu brinco que tem um desafio. Se a taxa de conversão média de uma loja muito boa no Brasil é 1.6, 2, quantos e-mails a cada mil você tem? Fazer uma conta ali, porque se você pegar mais uns dois ou três por newsletter, 23 e-mails. A cada mil pessoas que entram, você tem 22 e-mails captados. Por que você não chega na sua loja, na entrada da sua loja e fala assim, só pode entrar se me der o e-mail? Quantas pessoas iriam embora? Puts, 70% Mariano. Beleza, dos mil eu teria 300, hoje eu tenho 22. Entendeu? Será que a gente não tem que fazer coisas mais agressivas para isso? Ah, mas nenhum varejista do mundo fez. Fez sim, a Shoebuy fez, outros fizeram, e são empresas que convertem 14, 18, 25%. Sabe, vocês sabem quais são as lojas que mais convertem no mundo? Isso é Google, Vitacost, QVS, Women Within, Blair, Schumann's, Dr. Foster, Black Country. Essas lojas vocês têm que investigar, tanto na estrutura de checkout, quanto na estrutura de processo, quanto na estrutura de recuperação. Usabilidade. Usabilidade. A usabilidade, gente, é fundamental. Textos em botões aumentam 40% da conversão. E é algo muito sutil, às vezes a gente não acredita que eu mudei um botão de flash para ter um... E às vezes você põe um exercício da fé, você fala, não, 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 eu tenho certeza que isso não vai funcionar, ou então ao contrário. Cara, eu tive uma ideia genial. É exatamente isso, eu acho que a gente ainda toma decisão baseada em achismo. É. E aí, quando a gente conseguir trazer isso para a ciência... Exato. Acompanhar a métrica, tirar dado disso e tomar decisão baseada em fato... Eu brinco que o melhor gestor de comércio hoje é o matemático, porque é tudo em cima de estatística. É tudo em cima de estatística. Gabriel, interrompe se não vai... Bacana. Eu queria só puxar para um outro ponto também, que é o seguinte, a gente falou aí, o Mariano citou um exemplo bem interessante de que a cada mil pessoas que entram na tua loja, você só captura 22 e-mails. E os caras que te abandonaram no checkout? Quais são as alternativas que você pode fazer para poder tentar recuperar ele? Porque a intenção de compra ele já desejou. Eu queria que o Fernando falasse um pouquinho e depois vocês pudessem complementar. Bom, primeiro assim, eu vejo... Tem situações, tem aquela situação que você perdeu por algum motivo, pode ser porque o processo estava muito complicado ou não estava amigável e que esse é o principal foco aqui. Eu quero também falar de um outro, que eu até estava conversando com o Gabriel. Eu sou um usuário que, antes de eu comprar, eu entro nas lojas de referência só para fazer uma comparação. Então, é aquela loja que eu preciso passar lá antes de comprar. Eu entro, sei lá, vou comprar livro, vou entrar na Saraiva fazer uma... olhar o preço do livro que eu estou olhando, calculo, jogo no carrinho, vejo o total da compra e aí eu vou pesquisar em outro lugar também. Porque eu sei, se eu for só num comparador de preço eu não estou vendo o que tem o custo do frete também. Então, eu tenho essa fatia de usuários que tem abandono de carrinho em algum momento, seja na própria simulação na página de detalhe do produto ou seja já no carrinho de compra onde vai simular o frete ali ou num passo mais à frente, enfim. Isso aí é uma parcela que como é que você faz esse cara não abandonar, converter ali já. Então, acho que isso é um outro desafio porque é aquele cara que só vai para pesquisar. Você virou referência, a sua loja, seja o segmento que ela é, ela virou uma referência em moda, em acessórios, em livros, enfim. E virou pesquisa obrigatória. Todo mundo vai passar na sua loja para ser pesquisa obrigatória. Gerou tráfico, entrou na estatística de carrinho abandonado, passou, fez todo o funil e saiu e não converteu. Como é que você pega esse cara ali para converter? Tem aquele que não vai comprar mesmo, mesmo que você na hora tenta agarrar ele ali, faz alguma condição especial ou já clica, já joga, enfim. Ele vai passar numa próxima loja e fazer essa pesquisa. Então, acho que esse é um perfil, perfil de cliente, a gente precisa estudar, assim como tem o showrooming, então eu vejo esse aí também, a gente pôde até dar um nome para esse perfil de usuário, vamos batizar ele aqui. Mas eu sou esse tipo de usuário, acredito que várias pessoas aqui, quem já, quem costuma fazer isso? Tem um, não são tantos, mas existe uma fração aqui. Cliente osso? No físico, o André está falando que é cliente osso. Se fizer, não sei se tem uma estatística desse cliente osso, no e-commerce deve ter muito, ainda mais no e-commerce que é tão fácil, é fácil você fazer esse tipo de pesquisa. E aí, no processo, o desafio é justamente isso, como a Mariana estava falando, existe a visão da TI e existe a visão de negócio no e-commerce. O e-commerce, quando surgiu, foi desenvolvido por pessoas de TI. Então, todo o processo está muito amarrado e vem sofrendo melhorias contínuas e inovações para tornar uma visão de negócio. Porém, essa visão de negócio tem hora que precisa abrir mão de alguma coisa, precisa abrir mão, talvez, de uma senha, precisa abrir mão dos dados do cartão. Enfim, a gente vê aí, compre por um clique, por exemplo, a primeira impressão que as pessoas tiveram foi, pô, mas eu só seleciono o local de entrega, praticamente, não tem mais informação nenhuma. Você está ali e só vai falar, quer entregar na tua casa? Já foi. E a pessoa, mas se eu clicar, será que esse endereço aqui está desatualizado? Será que eu mudei seis meses atrás? Qual o endereço que está? Então, isso eu acho que é uma ponta de melhoria para o lado da plataforma também. Eu pesquisei vários, também eu estava olhando. Na hora que você vai comprar, ali já tem a opção, selecionar o seu endereço de entrega. E eu mudei, um ano atrás. E eu não sabia se naquele site estava o meu endereço novo ou o meu endereço antigo. Aí, para eu verificar isso, não tinha um resumo ali tão rápido. Acho que é uma coisa que nós temos que olhar no nosso lado da plataforma. Logística também dá feedback, que é uma coisa para melhoria contínua. E, enfim. Vamos pedir para o pessoal falar o que é um checkout ideal. Queria mais feedback para quem tiver, quem sugere uma coisa nova para botar no checkout? Alguém? Não é fácil fazer inovação, sabe? Justamente porque é isso. assim, todo mundo quer, 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 mas na hora do vamos fazer são coisas bem agressivas, você tem que tomar de decisão para isso. Você pegar a curva do faturamento da Amazon, a partir do momento que a Amazon passou a armazenar cartão, a Amazon teve um ponto de flexão muito grande. O segundo ponto de flexão da Amazon foi no Amazon Prime, quando ela começou a dar a percepção de frete gratuito, não gratuito, também outra curva de flexão. eu fico pensando assim, taxa média de conversão americana é 3.3, taxa média brasileira é 1.6. Cara, a gente vai tomar porrada. Você vê muita empresa e grupo estrangeiro entrando no Brasil fazendo deverzinho de casa e loja converte 40% a mais. Mariano, eu tenho um ponto que eu gostaria que os meus clientes colocassem no checkout que eu acho que é interessante. se a gente utilizar o raciocínio de um restaurante vamos supor que a hora que você vai pagar você tem lá o chiclete você tem lá o chocolate que são produtos que tem margens altíssimas e é exatamente no momento do caixa. Você até tem algumas iniciativas que tentam colocar isso no carrinho e tudo mais mas será que vai ser interessante a gente testar colocar produto para o cara adquirir mais no checkout também? Totalmente. Então, depende muito do produto. Se o cara está comprando uma geladeira você fazer com que talvez diminua a conversa até xabê, gente e o teste xabê é gratuito e pouca gente faz na geladeira se você botar um chiclete e o cara for voltar para o chiclete depois se perder e não comprar uma geladeira é ruim mas de repente o cara está comprando um produto comodity e você sai enfiando produto complementar é muito bom eu acho que a sugestão de upselling em checkout está muito ligada ao armazenamento do cartão de crédito você armazenou comprei na tela de confirmação o maior upselling da Amazon não é no checkout o maior upselling da Amazon na tela de confirmação pós-checkout porque a Amazon armazena o cartão então você comprou você quer também o cara clicou acabou ele faz o mesmo pedido incorporar aquele outro produto na Amazon no próprio e-mail que vai para você de confirmação do pedido tem outro produto relacionado e é muito fácil porque já tem o teu cartão então se clicar ali ele adiciona eu acho que aí é um ponto Mariano até mais do que simplesmente testar funcionalidade mas testar produto é muito fácil a gente imaginar que o cara está comprando uma TV vai precisar de um cabo HDMI mas existem relações aí mais escondidas entre os produtos e acaba não sendo mais uma questão do tipo usar o upsell ou não usar o upsell mas tipo como usar o upsell o que do teu mix de produto faz sentido para oferecer naquele momento de compra para o cliente então é mais do que só funcionalidade é funcionalidade e inteligência lembrando assim que um tipo de evento como esse você tem muitos varejos grandes mas o público base são lojas de 10, 15, 20 pedidos cara público de 10, 15, 20 pedidos dia você que é dono ou gestor cara não acredita que tudo é automatizado não antes de ser comércio eletrônico é comércio cara pega a mão no telefone e liga para o cliente cara muito obrigado por ter comprado o que você gostaria de mais eu vou atrás se eu não tiver eu vou atrás para você sabe engaje o cliente fale com o teu cliente a tua taxa de conversão vai aumentar e não tem nada automatizado não precisa comprar nada é a linha telefônica que você vai usar para poder falar com o cara não achar que o mundo é uma mágica simplesmente por contratar software outro dia um cara foi no escritório e falou mas eu contratei todos os fornecedores perfeitos eu falei cara mas você já realizou que o problema maior no e-commerce é falta de gente o cara não tinha um gestor não adianta não vai então assim quer fazer um check-out que converta bem cara liga para o cliente pergunta para o cliente essa parte de feedback eu acho que se a gente olhar por exemplo para o site lá fora por exemplo quem aqui conseguiu fazer um survey com um grupo de clientes para conseguir entender onde o check-out pode ser melhorado a gente acaba não tendo melhoria contínua porque a gente não está em contato impressionante eu propus agora não sei se ele está aqui na sala se vocês tiveram eu não falo o nome dele não porque eu vou citar um fato dele mas eu estava com um varejista aqui na sala e eu falei cara você já fez aquele teste qualitativo e já está pago o teste qualitativo aí ele falou não sei porque de repente 50 clientes privacidade cara pelo amor de Deus o americano faz teste qualitativo antes de ir no banheiro sabe às vezes a gente está parado com determinados paradigmas e são ferramentas que hoje são acessíveis por exemplo você pode montar um survey em um survey monkey exatamente você vai iPerceptions que é aquela tela que quando o cara sai da tua tela ele pergunta só tem quatro razões do cara não comprar na tua loja se você não tem o produto se você não tem o preço se ele não confia em você ou se foi muito complicado ele cadastrar beleza a gente está tratando aqui de uma só mas e as outras três será que você está com o produto certo será que o preço certo será que o cara achou o que você quer e tem ferramentas essa iPerception é uma ferramenta gringa que é muito legal você bota uma tagzinha ela pergunta por que você não comprou e não é intrusivo para a imprateria é uma tag é fácil de fazer eu acho que eu acho que falta um pouco disso falta um pouco da gente conseguir eu acho que a gente eu acho que é um pouco do varejista olhar muito para a campanha então uma preocupação às vezes até exacerbada com campanha com como mostrar aquele produto e tal mas a gente tem uma tem uma uma possibilidade de rentabilizar com o acesso que já tem ali no próprio check out e é um pouco de parar para pensar nisso eu acho que a gente tem que parar de olhar só como olhar só a estante e olhar a caixa registradora também eu queria fazer um comentário até tá ligado né eu queria fazer um comentário até que o Mariano falou da questão de você ser varejista totalmente perfeita a sua colocação eu estou casado há cinco anos a minha esposa há cinco anos atrás estava comprando enxoval entrou numa uma grande marca de cama, mesa e banho e estava fazendo o processo de compra chegou lá na forma de pagamento ela parou aí depois eu busquei ela no trabalho estava vindo para casa ela falou assim ah, eu estava comprando tal, não sei o que lá acho que era um edredom mais um monte de coisa eu falei comprou? não, não comprei por quê? porque casando né você está apertado no Visa era em três vezes no Master fazia em seis eu falei por que você não comprou? não, o Master você tem eu não tenho ela falou se tivesse falado eu te passava amanhã eu compro deu sete horas da noite ligaram lá em casa dessa empresa e falando ah, eu queria falar com a senhora passou para ela ela entendeu voltou falou nossa, que bacana me ligaram perguntaram olha, você estava levando produto tal na minha loja e abandonou por quê? posso saber o motivo? o produto não agradou não teve dificuldade para comprar a forma de pagamento ou seja você tem que diagnosticar também por que ele faz uma amostra que seja não dá para ligar para todo mundo mas faz uma amostragem é matemática faz uma amostragem e veja qual foi o motivo e ele queria até reverter na hora vamos, já compra não, vou até comprar mais coisas porque já que faz em seis eu vou pegar mais vou parcelar mais um pouco então assim é ação de varejo isso mesmo vale a pena citar assim eu acho que muito da origem da gente não estar focando no aumento de conversão onde deve focar é por causa do modelo de contratação varejo agência o varejo hoje aprendeu a jogar uma agência contra a outra e só cobrar ROE só cobrar ROE então a agência não traz o varejista não traz a agência para dentro de casa para poder ganhar na margem para poder ganhar no faturamento orgânico então assim ela só investe naquele dinheiro barato naquele dinheiro prostituto que você vai comprar o cliente e na próxima o outro cara vai pagar mais e vai comprar aquele cliente então é uma deficiência na relação agência é retail e eu acho que é um belo momento para a gente discutir isso as agências e os varejos tem que repensar porque o CPC do Google vai embora isso é importante para o mercado como um todo tudo muda menos o CPC do Google eu concordo acho que as agências hoje elas estão muito especializadas no modelo de ROE e elas precisam começar a olhar mais para o institucional também no e-commerce e a gente mesmo eu mesmo fui um cara que causou muito eu falava muito até uns dois anos atrás que tem que bater agência contra agência para ver quem dá mais ROE pô, mudei não é mais isso a agência tem que estar fazendo a mídia inteira da empresa vendo qual é o produto que dá mais margem o varejista abrir a margem para a agência trazer o cara mais que uma e criar marca quanto mais marca você tem menos custo você vai ter de menos é porque esse tipo de agenda de recompra de checkout simples não sei o que a agência sabe fazer mas hoje ela não ganha um puto para isso então assim no momento que o varejista contrata a agência quero fazer isso cara o varejista vai ter resultado Mariano eu queria abrir para perguntas que o nosso tempo está acabando quem tiver alguma pergunta se puder levantar a mão ali na esquerda lá no final tem outra alô boa tarde tudo bem eu tenho duas dúvidas rápidas boleto mocinho ou vilão e como é que vocês enxergam hoje o facilitador como alguns que a gente tem aqui hoje patrocinando o evento e outros como performance na área de checkout que a gente sabe que cada um deles tem seus benefícios e seus malefícios então eu gostaria de ter o parecer de vocês sobre esses dois assuntos bom boleto é aquilo gerou o boleto o pagamento não está feito ainda há muito tempo atrás há uns 10 anos atrás eu já passei por situação de cliente nosso mandar o pedido sem checar se o boleto estava pago enfim principalmente quando você faz isso com um boleto não identificado direto com o banco enfim então é hoje ainda assim você tem uma proporção de 20% em média para boleto o resto é cartão acho que é necessário não é o que converte mais a gente sabe disso tem muito abandono o cara já não paga mas é questão cultural meu pai só paga com boleto é cultura imprimir o boleto e ir lá no banco não é pagar pela internet então é acredito que isso vai mudar cada vez vai ser cartão cartão e celular mobile daqui a pouco não vai ter nem o plástico mas já está a tendência é o seu celular ser seu cartão de crédito isso é um pouco de um amadurecimento da cultura de comprar na internet é uma cultura mais recente quanto tempo que a gente está falando disso a gente está falando disso de 10, 15 anos para cá então acho que essas coisas que ainda nos ligavam às formas antigas de pagamento vão acabar evoluindo de uma forma ou outra por exemplo hoje tem muito você vê muitas startups que não usam boleto tem a vantagem financeira mas acaba que tem um perfil de cliente que já não adere mais a esse tipo de forma de pagamento tem uma estatística legal 27% dos boletos não pagos a gente fez essa pesquisa com mil clientes ligou para eles e perguntou por que vocês não pagaram 27% é surreal alguém chuta a razão que os caras não pagaram esqueceu ele está esperando o boleto chegar na casa esse é 27% e 19% segunda maior não tem impressora é surreal o boleto funciona muito bem talvez a maneira como a gente está usando ele na interface tem um teste que eu sugiro a todo mundo fazer pegam o boleto e fazem duas formas de pagamento do boleto boleto impresso e boleto eletrônico boleto impresso você imprima aqui e pague nas casas lotéricas muita gente não sabe que o boleto pode pagar em casa lotérica e no boleto eletrônico não imprime o boleto na tela pega o código do boleto impresso via javascript printa na tela e fala assim pegue esse código e pague nos bancos online abaixo e já bota os links dos bancos online cara taxa de conversão do boleto duplica são coisas simples o instrumento de boleto é interessante você pegar o Brasil e cortar para o lado do esquerdo todo dele as pessoas o cartão de crédito é guardado para as situações de emergência médico uma viagem eles não usam o cartão de crédito como consumo nesse sentido o boleto é muito útil mas eu acho que a interface do boleto ainda tem muito a melhorar a emissão de boleto com 5 dias úteis o terceiro percentual de cliente que não paga é porque não, não, não eu imprimi mas o vencimento é daqui a 10 dias cara, bota o vencimento para daqui a 3 dias se não pagar vence de novo daqui a mais 3 dias mas aí tem outras implicações de estoque e tudo mais sim, sim, sim é, mas tem que encarar isso de frente eu já acho que é uma forma de pagamento que a gente vai vai começar cada vez mais a entrar em diminuir um pouco a utilização porque eu acho que é uma evolução natural a gente está falando de internet e de comprar coisas pela internet há muito pouco tempo e não é um mercado a forma de pagamento vai mudar um pouco assim, na Alemanha 70% do e-commerce na Alemanha que é 10 vezes maior do que o do Brasil 70% é pago sob dinheiro na entrega da mercadoria cash and delivery sim, a forma de pagamento eu defendo assim facilitador respondendo cara, facilitador é o futuro wallet, né todo mundo será um wallet no futuro os adquirentes de hoje serão wallets no futuro essa é a minha visão porque os brands são muito fortes e tem muito valor agregado em base de usuário em já guardar cartão e tal as interfaces ainda estão deficientes pode melhorar muito? pode melhorar muito mas é um caminho sem volta eu pelo menos é a minha opinião disso aí bom pessoal eu queria agradecer a presença do André Pettenucci do Fernando Manzano e do Mariano Faria acho que foi bastante enriquecedor trouxemos algumas ideias legais para a mesa muito obrigado uma salva de palmas